Oi gente, tudo bem com vocês? Então, voltei com mais um vídeo e dessa vez, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um tour pra vocês do guarda-roupa da Eloá. Eu não tinha vindo aqui depois que a Eloá nasceu, então a Eloá nasceu dia 19 de dezembro de 2020, a Eloá tá com 30 e pouquinhos dias, então a minha filha é linda, 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 e eu vim aqui mostrar o guarda-roupa dela pra vocês, aproveitar que ela tá dormindo, eu tô aqui na loja, ela tá ali no quartinho dela, ela tá dormindo, aproveitar aqui pra gravar a introdução desse vídeo. Então, se você gostar do vídeo, você já deixa o seu joinha aí pra gente, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu comentário, o que você achou pra mim trazer mais vídeo pra vocês. Eu vou trazer depois um vídeo atualizado da loja, porque o último vídeo que eu postei aqui da loja foi um tour pela sala vazia. Aqui, gente, pra gravar vídeo é assim, passa a moto toda hora fazendo barulho. Então, o último vídeo que tem aí é o vídeo da loja vazia, então depois eu vou mostrar pra vocês, vou gravar um vídeo pra vocês mostrando como que tá a loja hoje. Eu tinha postado lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui, ó, o arroba aqui do meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, me segue lá, que eu posto dia a dia, eu gravo vídeo, posto o meu dia a dia, mas lá você acompanha mais atualizado pelo Instagram. Eu tinha perguntado pros seguidores se eles queriam que eu fizesse um tour, mostrasse o quarto dela, e a maioria votaram que sim. Então, vou mostrar hoje pra vocês, tá bom? Vem comigo. Então, gente, o guarda-roupa dela é assim, ó, quatro portas, duas gavetas, e eu vou mostrar pra vocês. Fazer um tour aqui. Ó, eu vou mostrar assim cada detalhe, tá? Aqui em cima, nessa parte, eu deixo essas duas bonequinhas dela, que eu ainda vou comprar um nicho pra colocar elas aqui no quarto. Fica essas duas bonecas dela, tá? Tipo, é no maleiro, é guardado no maleiro, as duas bonecas. Nessa parte aqui, fica alguns conjuntinhos dela, deixa eu tomar aqui, ó, fica alguns conjuntos dela, tá vendo? Aqui fica duas peças de jeans que ela tem, uma calça e uma saia. Aqui fica um conjunto de moletom, e aqui conjuntinho mais de short e saia. Nessa outra parte aqui, fica as fraldas dela. Eu não comprei muita fralda assim, eu só comprei dez fraldas de pano. Aqui fica a fralda de boca, eu comprei seis. E aqui fica alguns pijaminhas dela. Isso aqui é pijama, tá? Ó. E esse aqui é um conjuntinho que vai servir lá mais na frente, que uma amiga minha deu pra ela. E, ó, assim. Nessa parte de baixo aqui, fica as toalhas. Ó, ela tem bastante toalha fralda, tem três aqui, e tem quatro toalhas mesmo normal de banho, pra quando ela tiver maiorzinha. Aqui fica alguns coeiros, manta. Tem uns que tá, é, lavando, e outros no varal. Vindo pra essa parte aqui, continuando no maleiro, fica a bolsa dela, que o kit de bolsa dela, essa aqui é a maior, eu deixo aqui em cima. Que eu uso ela só quando vai sair, assim, é, pra algum lugar que precisa levar mais roupa. Essa bolsa aí é a maior. E aqui fica algumas fraldas. Esse pacote aqui, que é, vai servir lá mais na frente, um pacote grande, com 60 fraldas G. Aqui em cima fica essa da Babysack, que é extra G, tem M. Essa da Mami Polka aqui, que vai usar lá mais na frente. Essa aqui é G. Não, é M. Da Mami Polka é M. Nessa parte aqui do meio, fica o cabideiro, com os vestidinhos dela, ó. Os vestidos, ó, gente. Vestido, é, macacãozinho, ó. Deixa eu pegar aqui mais de longe pra mostrar pra vocês. Ó, eu sou apaixonada nesse aqui, ó, gente. Olha que gracinha. Ó, quando ela tiver maiorzinha, vestir, vestidinho, ó. Aí eu deixo tudo organizadinho. No meu guarda-roupa, no guarda-roupa dela, eu gosto de organizar pouco, ó. Vários vestidinho. Então, fica aqui. Essa parte de baixo aqui, fica os sapatinhos dela, ó. Os sapatos. Ó, esse tênis aqui, vê se eu tenho maturidade pra esse tênis. Olha que lindo esse tênis. Vai servir quando ela estiver andando. Ó, tem sapatilha. Essa aqui já serve nela, gente. Fica uma gracinha. Mais sapatilhas, ó. Esse tênis aqui de onça, animal print. Olha que lindo. Mais sapatilhas, sapatinhos. Eu sou apaixonada nesse sapatinho aqui. Tem um branquinho que tá ali na, 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 na cômoda dela. Mas, esse aqui é o espaço que eu guardo. Os calçados. Tá uma visão geral assim, ó. Que eu já mostrei pra vocês. Vou mostrar essa outra parte e depois eu mostro a gaveta. Essa outra parte, por enquanto, está o restante das fraldas. Essas fraldas eu ganhei no chá de fralda. É... Que meus amigos fizeram pra mim. Ó, todas essas quantidades de fralda. Foi meus amigos que deram no chá de fralda. Ó, aqui eu deixei. Esse aqui são aqueles pacotes grandão de 90 fraldas. Deixei as M's aqui. Que ela, por enquanto, ainda na... Ainda está usando a P. Aí, eu deixo aqui M. Essas aqui também são M's. Aqui. Essas daqui é M. E essas daqui é P. Porque ela está usando P ainda. E tinha muita P. Só que ele já usou bastante. Tinha mais ou menos essa quantidade aqui, P, que já foi usada. E ainda tem essas. E aqui em cima eu deixo G. Ó, três pacotes G. Essa aqui é de 80 fraldas. Essas aqui é de 48. Tem estragia ali em cima. Então, essa parte aqui do guarda-roupa fica as fraldas. Deixa eu mostrar pra vocês uma visão geral do guarda-roupa. Assim, ó. Essa parte aqui, fraldas. Ali em cima continua. Fraldas. A boneca, o cabideiro dela, com as roupas, calçados e aqui. Essa parte aqui da gaveta fica os bores. Eu deixo os bores dela. Eu tinha organizado por cor, porque eu tenho mania de organizar por cor. Só que como vai usando no dia a dia, vai passando. Deixa aqui. Tem uns lavados pra passar. Não estão todos aqui. Tem alguns pra passar. E essa aqui é a gaveta de calça dela. Tem uns também que tá vazio aqui, ó. Que tá pra passar. Tá? Aqui as calças. E aqui são regatinhas. Que aqui em Palmas é muito, muito quente. Comprei alguns regatinhas pra ela. Ó. Aqui que é muito quente. Então, é isso. Duas gavetas. Essa é de calça. E essa é de bore. Então, a visão geral do guarda-roupa dela. Ó. Mostra pra vocês. Aí, pronto. Tá focando. Mostra pra vocês. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Depois eu vou trazer o tour pela cômoda dela. Então, é isso, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. É... Depois eu vou vir trazer um tour pela cômoda dela. Vou gravar um vídeo mostrando a cômoda dela, tá? É... Pra vocês. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Deixa o comentário. Deixa o joinha de vocês. E se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. Me acompanha também nas redes sociais. Nas redes sociais da loja. E as redes sociais pessoal. Meu Instagram pessoal. O Instagram pessoal da loja. Eu vou deixar aqui embaixo. As minhas redes sociais. E segue lá, tá bom? Fechou? Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.